No canto do quarto escuro, as memórias me fazem refém E no silêncio tão puro, escuto nossa canção de neném Seus olhos ainda me assombram, como estrelas a brilhar E nas noites se encontram e me fazem suspirar Saudade bate no peito e o tempo não volta mais Lembre-se de um amor perfeito, perdido entre os ais Fotos antigas na parede, sorrisos congelados no ar E cada detalhe tem sede de seu abraço voltar Saudade bate no peito e o tempo não volta mais Lembranças de um amor perfeito, perdido entre os ais Seus olhos ainda me assombram, como estrelas a brilhar E nas noites se encontram e me fazem suspirar Saudade bate no peito e o tempo não volta mais Lembranças de um amor perfeito, perdido entre os ais Fotos antigas na parede, sorrisos congelados no ar E cada detalhe tem sede de seu abraço voltar Saudade bate no peito e o tempo não volta mais Lembranças de um amor perfeito, perdido entre os ais E quando a chuva cai lá fora, é seu cheiro que vem E em cada agora mora o ontem que não tem Seus olhos ainda me assombram, como estrelas a brilhar E nas noites se encontram e me fazem suspirar Saudade bate no peito e o tempo não volta mais Lembranças de um amor perfeito, perdido entre os ais Saudade bate no peito e o tempo não volta mais